Oi meninas, tudo bem? Hoje eu tô aqui então, como vocês já viram aqui no título, né Pra mostrar pra vocês as comprinhas de biju na 25 de março E então, gente, hoje é dia 10 de março, né, dia 10 Eu fui lá na 25, é por isso que, gente, eu tô com essa cara de acabada, sabe Cara de cansada por causa disso Quando eu vou na 25 eu chego morta com farofa, sério Tipo, eu ando o dia inteiro, né Geralmente eu vou de manhã cedinha ou no dia inteiro Quando eu chego em casa eu tô, tipo, mortinha Mas eu fico ansiosa pra gravar o vídeo pra vocês Aí eu prefiro vir aqui com a cara de morta mesmo, sabe Pra mostrar as coisas pra vocês e esperar depois, sabe Que eu fico medo de esquecer, enfim Então você me perdoa essa cara aqui com pouca maquiagem, com pouca dignidade Mas foca no que eu vou mostrar, tá bom Dessa vez eu fui na 25, mais uma vez com a minha mãe, né Pra ela comprar coisas de bolo Mas eu falei com ela, mãe, eu vou aproveitar, eu vou com você E vou comprar algumas coisinhas de biju Então assim, eu já fui focada pra comprar biju, sabe Por incrível que pra isso eu não comprei nada de maquiagem Tipo, nenhum pincel, sério É difícil, acho que nunca aconteceu isso Eu fiquei assim, realmente fui focada, né Pra comprar biju Que era uma coisa que eu já queria muito tempo Eu sempre deixava pra depois E acabava sempre ficando com a de mesmo, mas sabe Então eu comprei e vim mostrar pra vocês Vou começar, gente, por essa loja aqui, ó É a Bijux Jóias Acessórios Pena que não tem o endereço dela aqui Porque ela fica na rua mesmo, na principal mesmo, na 25 Vindo da ladeira Porto Geral pra baixo Ela fica do lado direito, sabe É uma loja até assim, você olha assim, ela é minha chiquezinha, sabe Uma loja super bonitinha E tem até que a bolsinha dela é toda, né, bonitinha e tal Mas o preço dela não é tão caro É um preço bem ok, assim Só que lá é... Tem pagamento... A compra mínima é de 30 reais, entendeu É isso que é tipo chato Às vezes você pode comprar só uma coisinha E não dá, mas enfim Eu entrei nessa loja, gente Porque na frente tinha um mixer, assim, de... De pulseiras que eu achei maravilhoso Que é esse aqui que eu trouxe E quando eu entrei achei que foi super ok Super baratinho Vou mostrar agora pra vocês Olha, gente Não ligue pra minha unha, hein Minha unha não tá nada digna, né Mas tudo bem São essas franjinhas Eu tava doida por ser, assim, com franjinha, sabe E ela é assim Tem umas bolinhas, né E tem essas franjinhas E ela é de elástico, tá vendo E essa aqui foi 6,24 Aí eu comprei também a preta, ó Que é com as bolinhas pretas São até umas bolinhas maiores E é o mesmo valor, 6,24 E lá a vendedora me deu ideia De comprar essa daqui Que também é assim, de elásticozinho Tá lá, diferente Que é 5,99 Pra usar esse mix Aqui, ó Tá vendo? Nossa, ela na hora colocou lá no pulso E ficou muito bacana Olha, eu coloquei aqui mais ou menos pra vocês verem Mas não tá dando pra ver direito Porque tá com esses negocinhos aqui, sabe Eu não tô conseguindo tirar Mas fica muito legal Porque fica essas três juntas, sabe E dá pra colocar outras também Mas esse mix aqui eu achei muito bacana E eu não achei o preço caro Porque as duas bolinhas, né Foram 6,24 E essa daqui foi 5,99 Daí, como não deu, né Uns 30 reais A gente foi caçar mais alguma coisa Pra comprar Lá, assim, tem muito Muitos anezinhos, assim Maravilhosos, sabe Mas como eu já tinha comprado na Nel Que eu mostro Então A gente resolveu comprar esse daqui Esse aqui, no caso Seria mais, assim, pra minha mãe É porque, gente, assim Tudo que a gente compra de biju Tanto eu quanto minha mãe A gente tenta dividir, né Assim, o valor Mas acaba que as duas usam, né Então, assim Enfim, né Então a gente comprou Esse cordão aqui Que olha, gente Que coisa mais linda Tá dando pra ver? Acho que tá, né Ele é daquele prato Mas um prato mais escurecido, sabe Aliás, quase tudo que a gente comprou Foi um prato mais escurecido E ele fica bem grandão, sabe Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês Ele fica assim, ó Tá vendo? A gente achou super bonito E ele foi Acho que foi 15 reais Deixa eu ver Foi 14,99 15 reais Aí deu 34 e pouco, né Deu o valor, né Que a gente dá pra pagar Lá e a gente comprou E eu achei muito fofo Comprei também, gente Esses dois brincos aqui, gente Que eu achei, assim, maravilhindo Eu não sei o nome da loja Será que é T-Show? Não sei Porque, gente Eu nunca lembro qual loja que eu compro, gente Que, como eu sempre falo Essa daqui já é Do lado oposto, né Do outro lado da calçada Daquela dali Tipo, se essa é na calçada direita Essa é na calçada esquerda, sabe Dependendo de onde você tá vindo, claro E... É porque assim É tanta loja de biju Que tem na 25 Que eu nunca sei qual é E a gente sai Eu realmente saio que nem uma maluca A gente sai entrando em cada uma A gente sai de uma e entra na outra Sai de uma e entra na outra Sabe? Aí eu não sei exatamente qual é Mas talvez dê pra ver pelo nomezinho Que tá aqui Daí, ó Eu comprei esse daqui Foi até que minha mãe escolheu Gente, olha que coisa linda Tá super na moda esse verde Eu tenho várias coisas com esse tom, assim, de verde Achei super lindo, sabe? Super trabalhado E ele não é pesado É assim, do peso dos outros, sabe? Não é levinho, mas também não é pesado Eu tenho problema com brinco pesado Não consigo usar esse Realmente não é tanto pesado, assim E aqui tá o valor dele, ó Foi R$8,99 Eu achei o preço super ok E o outro, ó Foi esse daqui Gente, olha que brinco lindo Eu achei ele muito lindo Esse tom de verde, sabe? Eu achei muito bonito Olha, ele é muito levinho Pense em um brinco leve É esse aqui Ele é muito levinho mesmo, assim Tinha de várias outras cores Com esse degradê, tá vendo? Que começa o verde claro aqui E vai vindo aqui pro verde mais escuro Tinha várias outras cores Mas esse verde aqui me encantou, sabe? Eu achei lindo E ele foi, ó R$7,99 Gente, sério Eu achei muito baratinho E o nome da loja aqui em cima Tá de um jeito ou tá de outro, né? Mas enfim SGS Bijux Bijux Sei lá É alguma coisa assim, ó Mas foram esses dois aqui E na mesma loja, gente Foi que eu comprei esses dois anezinhos aqui A maioria das lojas lá são assim Tipo Tem as bijux, né? Um dos de cada lado E no meio, assim Tem um negócio grandão de anel, sabe? A maioria, assim Geralmente não liga muito pro anel Porque anel é uma coisa que não dá no meu dedo Geralmente Mas esses daqui deram E eu fiquei super feliz Por isso que eu trouxe E cada um foi R$4,00 Vou mostrar pra vocês Gente, sério Olha que coisa mais fofa Como eu falei, minha mãe ainda é digna, né? De mostrar anel Mas tudo bem Como eu falei, cada um foi R$4,00 Esse aqui tá um pouquinho largo no meu dedo, ó Tá vendo? É o número 17 Né? Da lá Do número deles E era o menor que tinha Mas assim Dá pra usar, sabe? Pra gravar vídeos, as coisas assim Dá pra usar tranquilamente E esse aqui é canel de falante Gente, olha que coisa mais linda Ele é uma coroazinha E esse aqui é o meu número 13 Também eu acho que era o menor que tinha lá E fica assim, ó Bem na pontinha do dedo Tá vendo? Achei lindo E é claro que isso aqui É mais fácil, né? De ficar preto, né? Mas enfim Por R$4,00 eu achei que valeu a pena E eu vou tentar passar base neles Que fala que base Base de unha mesmo, sabe? Ajuda a não ficar escuro, né? Tão rápido assim e tal Aí eu vou passar base Pra ver se melhora Mas olha que lindo Fica um charme E, gente, assim Quando eu fui pra lá Pra comprar, né? Essas bijus Na verdade A minha Eu tava na minha mente Comprar um cordão Desses maxi colar, né? Que fala Que é todo grandão Todo bonitão e tal Só que aí, né? A gente vê outras coisas, né? Acaba com outras coisas também Mas o cordão eu comprei, tá? Não deixei de comprar E eu comprei esse daqui Gente, sério Dá vontade de comprar todos Tipo, tu chega lá Dá vontade de comprar todos Mas, gente Olha que coisa linda Esse aqui foi em outra loja Não sei se essa loja aqui, ó Mirelle Bijus Negócio desse E ele também é esse daqui Ele prata mais envelhecido Ó, tá vendo? Com essa pedra, né? Em verde Então é legal, assim Se eu quiser usar com Que eu tenho algumas pulseiras também Com esse mesmo tom, assim, sabe? Esse prata escuro, né? Com uma pedra verde, entendeu? Dá pra usar, tipo, conjuntinho E ele é desses que fica mais aqui em cima, ó Assim, ó Ai, gente Vai ficar lindo Sério Vai ficar muito lindo E ele foi, gente 18 reais Sério Eu achei muito barato Todos os cordões lá Eram em torno de 16 até 20 reais Esse aqui foi 18 Dá vontade de comprar vários outros Mas eu prefiro comprar outras coisas também Quando eu for lá de novo Eu compro outro cordão, sabe? Se você for ver, tipo, nessas lojas De internet aí da vida Até em lojas mais chiquezinhas, assim Esses cordões são, tipo, 70 reais 70 e pouco Tipo, eu acho muito caro E esse daqui, gente Não perde nada Porque, olha só É super bem trabalhado Ó Todos os detalhes, sabe? Todo direitinho E 18 reais Tipo, sabe? Caraca Dá vontade de comprar Muito, sabe? Eu comprei ele também E por último, gente Não resistir Sempre que a gente vai lá A gente compra essas pulseiras Porque realmente são lindas, assim Fica lindo Dá um tchan, assim, no look Se o look tá muito mais apagadinho Tu bota a pulseira Bota o cordão Bota o brincão Dá aquele, sabe? Glow, assim Um tchan mais Tchanzão, sabe? Então a gente sempre compra A gente vai lá E como eu falei Essas pulseiras aqui, ó Elas são de camelô É perto da ladeira Porto Geral E é um camelô Que vem com essas pulseiras, tá? Mas, enfim Eu não sei explicar direito Então a gente comprou essa daqui, ó Que tem essa pedra mais branquinha, né? Meio leitosa, assim Linda, linda, linda Fica lindo no braço, tá vendo? E essa aqui foi 10 reais E comprei também essas duas, ó Que vem assim, separada Eu achei elas lindas Cada uma é 6 reais Mas aí comprando duas Sai 10 reais as duas, né? Tem essa promoçãozinha Aí eu comprei essas duas Essa com a pedra preta Que eu achei maravilhosa Achei incrível E essa aqui que é uma pedra meio Não é transparente É meio, sei lá Meio champanhe e tal Aí dá pra usar assim Dá pra usar também com as outras Junto com as outras pulseiras Que eu já tenho Com as outras pulseiras Que eu já comprei, sabe? Dá pra fazer um mix bem legal E é isso, gente Tipo, você vê Eu gastei, sei lá Uns 100 reais Digamos assim, né? Minha mãe Diz que eu fiz 100 reais Com biju Tipo, parece muito Mas olha quanto biju que foi, sabe? Se eu compro uma loja dessa Da vida mais chiquezinha Loja online Blá, 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 blá E um cordão só daquele Eu ia gastar quase isso, sabe? Então acho que vale assim Muito a pena Comprar essas coisas na 25 Pra quem tem assim Oportunidade de vir na 25 Eu acho que vale super a pena Mas é isso Espero muitíssimo Se vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês tenham gostado do vídeo Esqueça de clicar no gostei aqui embaixo Se inscreva aqui abaixo no meu canal Me acompanha nas redes sociais Então é isso Até o próximo vídeo Um beijo E tchau 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 Tchau